Olá, muito bom dia você que nos acompanha pela TVAW e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa está no ar mais uma edição do programa Conecta trazendo os principais destaques do Parlamento Catarinense nós falamos diretamente do Palácio Barriga Verde em Florianópolis e estamos aqui em frente ao plenário onde logo mais às 9 horas da manhã será realizada uma sessão ordinária, uma nova sessão ordinária dos parlamentares mas antes a gente começa dando o que foi destaque no plenário na sessão de ontem começando pela aprovação de projetos de lei durante a ordem do dia ao meu lado está o repórter João Guedes, jornalista da rádio da Assembleia Legislativa e o João fez a cobertura da sessão de ontem, o que a gente pode destacar já de projetos aprovados, João? Então, Gisele, eu acho que um dos principais destaques da sessão ordinária de ontem foi a aprovação de um projeto do deputado Milton Alves que garante a isenção de ICMS na comercialização, no transporte e também na importação de oxigênio hospitalar essa proposta também prevê que ela busca reduzir também a burocracia nesse caso não existe a necessidade de uma empresa que faça venda ou transporte de oxigênio não tem necessidade que ela busque uma autorização da Secretaria da Fazenda para obter esse benefício fiscal e também ela não impõe nenhum tipo de limite de quantidade de oxigênio ou de valores para esse oxigênio o objetivo dessa proposta é reduzir os custos que os hospitais têm na aquisição desse material, desse insumo que é importante para o atendimento dos pacientes com Covid-19 a gente tem inclusive uma palavra, nós pegamos uma palavra do deputado Milton Alves o autor da proposta falando sobre a importância dessa iniciativa para os hospitais aqui em Santa Catarina primeiro não podemos correr o risco de faltar, segundo é muito ruim numa hora dessas cobrar impostos em cima de algo que é vital para salvar vidas dos catarinenses e terceiro os hospitais não aguentam esse custo porque o consumo aumentou demais e o pagamento que eles recebem é o mesmo Bom, essa proposta do deputado Milton Alves sobre a isenção de ICMS para o oxigênio hospitalar ela precisa ainda da sanção da governadora interina para virar lei aqui em Santa Catarina essa proposta do oxigênio ela é motivada pela questão da pandemia e a pandemia também é o foco de um outro projeto de lei que foi aprovado ontem aqui no plenário da casa é um projeto de lei do deputado Gessé Lopes do PSL que reconhece como atividades essenciais os setores de feiras e eventos aqui em Santa Catarina isso permite que esse tipo de atividade funcione mesmo em períodos de calamidade ou pandemia e caso esse projeto venha a ser sancionado pela governadora ele vai permitir que esse tipo de atividade retorne seja retomado imediatamente assim que essa lei entre em vigor a proposta mesmo que ela preveja a operação desse tipo de negócio ela admite que a Secretaria do Estado da Saúde pode impor algum tipo de regra sanitária para o funcionamento desses eventos, das feiras e dos eventos e também, no entanto, ela assegura que os organizadores desses eventos, dessas feiras têm o direito de manter a ocupação de pelo menos 50% dos espaços onde são realizadas essas atividades a gente também tem uma palavra do autor da proposta, o deputado Gessé Lopes que defendeu a aprovação dessa proposta porque entende que esse setor foi muito prejudicado pelas medidas de distanciamento tomadas em função da pandemia Vamos ouvir o que ele disse Estão sendo liberados eventos sociais, estão sendo liberados casamentos, festas de aniversário Por que um evento com a mesma proporção e com os mesmos cuidados só porque são pagos não podem? Já são mais de 400 mil demissões diretos e indiretos nesse setor que não pode trabalhar pessoas que estão perdendo, que perderam emprego e fecharam suas empresas estão tentando outras coisas a vida inteira, fizeram isso aqui Tanto esse projeto que a gente acabou de falar do deputado Gessé Lopes que reconhece os eventos como atividades essenciais e o outro projeto do deputado Milton Obos que prevê isenção do ICMS para importação e transporte do oxigênio hospitalar eles terão a redação final votada na sessão desta quinta-feira e aí sim eles seguem para a sanção da governadora do governo do estado para então passar a valer efetivamente em Santa Catarina Além desses projetos de lei, a gente teve a deliberação de vetos do executivo a projetos parlamentares A gente começa destacando um projeto do deputado Nilson Berlanda, João que prevê um selo, o selo é consciente Para que seria destinado esse selo? Então, o plenário derrubou um veto a esse projeto do deputado Nilson Berlanda essa proposta havia sido aprovada aqui em plenário foi para o governo do estado na época o governador Carlos Moisés acabou vetando essa proposta quando isso ocorre o veto volta aqui para o plenário e os deputados podem derrubar o veto Nesse caso, os deputados derrubaram o veto do governo do estado a um projeto do deputado Nilson Berlanda que cria o selo Empresa é Consciente É uma iniciativa que tem o objetivo de reconhecer as empresas que incentivam ações voltadas para a reciclagem do lixo aqui em Santa Catarina Agora, com a derrubada do veto, essa proposta vai ser transformada em lei aqui em Santa Catarina E os deputados também derrubaram o veto a um projeto de lei do deputado Gessé Lopes do PSL É o projeto número 325 de 2019 que trata do uso de equipamentos de proteção individual e instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança socioeducativos que são os agentes que atuam nas unidades do sistema socioeducativo que é onde ficam internados os adolescentes, os jovens em conflito com a lei que acabam tendo esse tipo de punição A ideia desse projeto é permitir que esses agentes em situação de perigo iminente, numa espécie de rebelião, de motim nesses locais, que eles possam usar equipamentos como colete balístico capacete antitumulto e também aquele spray de pimenta Então, agora também essa proposta com a derrubada do veto ela vai ser transformada em lei aqui em Santa Catarina João Guedes, agora vamos destacar também o que houve de debate de deliberações no âmbito das comissões Ontem, no início da tarde, a comissão de trabalho se reuniu e deliberou alguns projetos um deles relacionado à pandemia do novo coronavírus que é a medida provisória que prorroga a gratificação dos profissionais de saúde Essa medida provisória agora está apta para a votação em plenário Já é a conversão em lei? Isso, exatamente É uma proposta que prevê a conversão em lei de uma medida provisória que prevê a prorrogação de uma gratificação que é paga aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente da pandemia do novo coronavírus Também vale destacar que a comissão de trabalho aprovou uma proposta da deputada Ada de Luca que obriga as escolas públicas estaduais, os presídios e as penitenciárias a instalarem painéis fotovoltaicos que é para geração de energia solar O objetivo dessa proposta é também garantir, ajudar com a preservação do meio ambiente e também permitir uma economia na conta de energia dessas unidades que são mantidas pelo governo do estado A gente também teve aprovação de um projeto na área do transporte intermunicipal Uma proposta apresentada pelo então deputado Paulo Exel Ele altera uma lei estadual que dispõe sobre o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros O que a proposta propõe? Ela inclui estudantes do ensino técnico profissionalizante de jovens e adultos entre os beneficiários do desconto de metade da tarifa do passe mensal de transporte Então esse projeto também foi deliberado na comissão de trabalho e continua em tramitação no âmbito das comissões antes da votação em plenário Mais algum projeto que tu queres destacar, João? Eu acho que vale também destacar nessa votação na comissão de trabalho a aprovação de um projeto do deputado Bruno Souza do Partido Novo que autoriza o porte de arma fora de serviço dos agentes de segurança socioeducativos que nós estávamos falando aqui Essa proposta havia sido rejeitada na comissão de constituição e justiça O plenário derrubou esse relatório da comissão de constituição e justiça Então a proposta voltou a tramitar E na quarta-feira o projeto foi aprovado na comissão de trabalho com o relatório do deputado Sargento Lima do PSL que defendeu a proposta, entende que é importante para a segurança desses agentes que lidam muitas vezes com internos no sistema socioeducativo que são vinculados a facções criminosas que têm ligações fora do âmbito dessas unidades Esse projeto também continua tramitando no âmbito das comissões, né? Sim, ela segue para a comissão de segurança pública Perfeito, e agora nós vamos acompanhar como está a movimentação das redes sociais da Assembleia Legislativa A gente recebe o Thiago da Luz Thiago, conta para a gente quais são os destaques de hoje A gente começa com o destaque do deputado na rede, né? O que os deputados estão repercutindo aí nas redes sociais? Exatamente, bom dia Gi, bom dia João Bom dia a você que está nos assistindo Deputado na rede de hoje, nós trazemos um destaque da deputada Ada de Luca A deputada, ela é autora da lei que cria o portal da transparência das escolas públicas estaduais de Santa Catarina Com a criação do portal, a sociedade poderá fiscalizar e acompanhar o andamento das escolas públicas estaduais de Santa Catarina E se você quiser saber mais sobre a deputada Ada de Luca Você pode procurar lá no Instagram O Instagram dela é o Arroba Ada Faraco de Luca Arroba Ada Faraco de Luca Obrigada Thiago, vale lembrar que essa lei foi sancionada na semana passada Exatamente Pela governadora interina Daniela Reiner, exatamente E prevê então a criação desse portal de transparência para que os pais, os alunos tenham acesso a todas as informações da unidade escolar Tanto como telefones de contato, questões, informações mais administrativas Informações sobre a estrutura das escolas, né? Todas as informações no sentido de trazer mais transparência também aos pais, os alunos que querem acompanhar Sempre existe essa preocupação, sempre existe essa ideia de que a participação da comunidade no ambiente escolar é muito importante, né? Tanto a participação dos pais, o envolvimento dos pais em casa Mas esse portal de transparência também pode ser uma ferramenta para que a comunidade contribua e também fiscalize a operação da rede pública estadual de ensino Porque inclusive a deputada, ela coloca na justificativa do projeto exatamente isso Que às vezes os pais, os alunos têm a dificuldade até de conseguir um telefone de contato da escola Então o objetivo é isso, é promover essa aproximação também que os pais tenham um acompanhamento maior dos seus filhos, enfim, na unidade escolar Agora nós vamos continuar destacando o que teve de mobilização, de debates no âmbito das comissões A comissão de direitos humanos também se reuniu nessa semana, né João? Sim E a gente destaca alguns projetos aprovados na área da saúde e da violência contra a mulher Isso, exatamente Tem um projeto que foi aprovado na comissão de direitos humanos que é de autoria do deputado Kennedy Nunes do PSL Do PSL, não, do PSD Que ele prevê o direito das gestantes nos concursos públicos Todo concurso público que tem, por exemplo, para a polícia militar ou para o corpo de bombeiros militar Acaba tendo uma prova de aptidão física Que o candidato precisa cumprir determinados exercícios dentro de um determinado tempo Para poder se manter no certame e poder continuar disputando essa vaga Pois esse projeto do deputado Kennedy Nunes, ele concede o direito às gestantes de solicitar A possibilidade de fazer essa prova de aptidão física num dia diferente do previsto inicialmente no concurso público Também foi aprovado um projeto de lei do deputado Ismael dos Santos, também do PSD Que ele prevê a reserva de vagas Ele prevê que toda vez que o Poder Público Estadual faça um edital Para a contratação de empresas para serviços continuados e terceirizados E que envolva a contratação de mais de 30 pessoas para prestação de serviços Que nesses casos haja obrigatoriamente uma reserva de 5% das vagas Para mulheres que estejam vivendo em situação de vulnerabilidade social E vulnerabilidade econômica Em função de uma situação, uma circunstância de violência familiar ou doméstica Essa proposta também foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos nesta semana Exatamente, agora nós vamos dar mais uma passadinha nas redes sociais Agora para ver o principal destaque das redes dos últimos dias Tiago da Luz, o que tu traz para nós? Então, nós temos um quadro lá no nosso Instagram Arroba Assembleia SC Que é um quadro é lei, né? Onde nós destacamos os projetos de lei aprovados aqui pela Casa Pela Assembleia Legislativa E essa lei que nós destacamos Ela visa estimular a doação de cabelos para a confecção de perucas Para pessoas que estão passando pelo processo de tratamento Contra o câncer Então, você pode acessar lá no nosso Instagram E conferir essa matéria Conferir, tem um vídeo lá Que tem maiores informações, né? E também, eu queria destacar Uma novidade aqui na casa Que é o quadro E aí? Sabia dessa? Já temos um IGTV Lá no nosso Instagram E é uma forma de nós mostrarmos As leis De uma forma irreverente De uma forma diferente Uma linguagem bem própria de redes sociais Exatamente, uma linguagem de redes sociais Você pode conferir lá no nosso Instagram Perfeito, Tiago Muito obrigada pela sua participação Nós vamos encerrando a nossa participação por aqui Lembrando que amanhã Tem a previsão, então, de realização da sessão Do Tribunal de Julgamento do Impeachment Né, João? A partir das 9 horas da manhã Isso, exatamente Amanhã, a partir das 9 horas da manhã A gente tem a sessão Que encerra o segundo processo de impeachment Contra o governador Carlos Moisés A votação que vai envolver todos os membros Do Tribunal Especial de Julgamento A sessão vai ser feita por videoconferência Esse tribunal é formado por 5 deputados estaduais E 5 desembargadores E essa votação vai definir Se o governador Carlos Moisés Que está, nesse momento, afastado Se ele vai perder o cargo De maneira definitiva Ou se ele volta Para o comando do governo catarinense A sessão começa a partir das 9 horas da manhã E você pode acompanhar pela TVA E também no perfil da Assembleia Legislativa No Facebook E no canal da Assembleia no YouTube Lembrando também que no site Da agência www.alesc.sc.gov.br Também vai ter a matéria completa Sobre esse julgamento E amanhã, então, a gente volta Com o Conecta Minutos antes da sessão Trazendo todos os bastidores A informação Sobre o julgamento do impeachment E agora vocês ficam com a sessão ordinária Muito obrigada E até amanhã E agora vocês ficam com a sessão